Tudo isso aqui que vocês estão vendo, um dia, era para mim simplesmente um desenho animado. Olá para todo mundo aqui desse grupo, bom dia! Olá, a gente está fazendo aqui caminhada e de repente me veio agora uma mensagem e a gente teve que parar para eu poder gravar esse vídeo para vocês. Vocês estão vendo esse caminho aqui atrás de mim? Então imagine só que você nasceu dentro de uma caixa com sistema, com programas, com crenças, com ensinamentos e nessa caixa te mostram simplesmente esse caminho. Que você nasceu e você precisa percorrer esse caminho para poder chegar aonde todo mundo tem que chegar. Porque a chegada é para todo mundo igual, o que diferencia é a jornada que cada um escolhe para si. Então muitas pessoas que ainda não despertaram e não sabem nem por que é necessário despertar. Então essa aqui é a resposta. Quando você não desperta é como se você tivesse simplesmente vendas nos seus olhos que fazem com que você siga simplesmente o caminho que a vida está te mostrando. A situação te mostra que não existe uma outra escolha, você precisa ir por esse caminho. Simplesmente esse caminho aqui que você vê. E que você tem que aceitar porque essa é a vida. Quantas pessoas chegam para mim e falam, eu não tive escolha na minha vida, eu tive que seguir esse caminho. Ou eu não sei o que fazer. A vida só me mostra esse caminho, eu tenho que percorrer somente esse caminho. Então esse é o caminho. Está vindo um carro, deixa eu... Os cachorros estão aqui livres. Então quando as pessoas ainda estão funcionando, né? Porque se a sua vida é da hora que você acorda até a hora que você dormir, sempre igual. Sua vida é sempre a mesma rotina. Você nunca vive uma outra rotina a não ser essa que você conhece, que é o que te apresentaram. Então você vai sempre seguir apenas um caminho, que é o que a situação te mostra, né? E quando você ainda está com essa venda nos olhos, você perde as oportunidades. Então agora eu vou mostrar para você o que acontece quando você desperta. Simplesmente você tira a tampa da sua caixa e você começa a colocar a cabeça para fora e vê tudo o que você nunca viu. Porque você realmente aprendeu dessa maneira, a viver dessa maneira, a aceitar essas regras, aceitar esse sistema, aceitar todas as crenças, aceitar a educação que você teve. Então quando você começa a tirar a tampa da caixa, olha só o que você começa a ver. Você começa a ver que não existe simplesmente um caminho, mas existem vários outros caminhos ao seu redor para você escolher. É você que escolhe. A cada segundo, a cada minuto da sua vida, você está escolhendo um caminho. Se você tem um pensamento negativo, se você começa a reclamar da sua vida, você simplesmente pega um outro caminho na sua vida. Tudo é a sua escolha. Então o que eu quero mostrar para vocês é que quando você se decide em despertar, tudo se abre na sua vida. E é você quem escolhe. Tudo isso. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, um dia, era para mim simplesmente um desenho animado. Era o meu desenho favorito, era a Hyde. E eu sempre escutei que seria impossível chegar no lugar onde a Hyde morava. Porque a vida é muito cara, porque é um lugar muito longe, né? E que eu tinha que aceitar a realidade. E hoje eu estou aqui, onde um dia o meu coração falou, lá eu quero estar um dia. Eu quero estar lá naquele lugar onde a Hyde, o Peta, brincava na montanha, escorregava na neve, brincava com os animais. E hoje em dia eu estou aqui. Então essa é a minha realidade. Eu nunca aceitei as regras. Eu sempre fui uma pessoa diferente que nunca aceitei as regras da vida. Eu sempre fiz as minhas próprias regras. Aquele caminho que as pessoas me mostravam e me diziam que era somente seguir aquele caminho, e eu chegaria no lugar onde eu quero chegar, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei a rotina na minha vida. Eu nunca aceitei ter a mesma coisa. Sempre. E é por isso que se vocês olharem o meu currículo, eu tenho tantos, tantos cursos. Eu tenho tantas chances de trabalho. Por isso que eu estudei tanto na minha vida. Porque eu nasci para viver tudo isso que a vida tem para me oferecer. Eu nasci para viver todas essas oportunidades que a vida tem. E não simplesmente seguir apenas um único caminho. Não é a situação que decide pela sua vida. Talvez você esteja numa situação e você fala, mas Kele, eu não tenho escolha. Eu tenho que aceitar o que a vida está me mostrando. Você não tem que aceitar nada. Você é um ser poderoso, você é um ser magnífico, você é um ser de luz. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui te pertence. Você não precisa aceitar a sua situação e achar que só existe esse caminho na sua vida. Tira a tampa da sua caixa. Começa a acordar, começa a despertar. A vida tem milhares de oportunidades para você. A vida tem milhares de caminhos que às vezes você não está vendo por causa de todo o ensinamento que você teve na sua vida. E você acha que você tem que aceitar esses ensinamentos. Então eu vou te dizer uma coisa, tudo o que você aprendeu até hoje não pertence a você. Não existem bloqueios. O bloqueio é você próprio, o bloqueio é sua mente. Então para você viver essa vida fácil que eu tenho, você precisa simplesmente acreditar que tudo o que você aprendeu até hoje não te pertence. Tudo isso que você aprendeu, que você viu, que você vivenciou até hoje, é simplesmente uma matrix manipuladora. que está aqui para colocar vendas nos seus olhos, para que você siga um sistema, para que você siga uma educação, para que você siga uma crença. Mas tudo isso não te pertence, tudo o que você aprendeu. Então comece do zero, desperte, comece do zero, porque você é um ser poderoso. Você é a perfeição, porque você veio da perfeição. Não aceite outra coisa, não aceite que te fale outra coisa, não aceite a situação que você está. Então é essa mensagem que eu queria passar para você. Em vez de ver somente um caminho, somente um caminho, comece a tirar a tampa da caixa e olha só quantos caminhos, quantas possibilidades a vida pode te dar se você simplesmente abriu seus olhos. Se você simplesmente é uma pessoa aberta. Se você é uma pessoa que fala que você já sabe tudo, que você já entende em tudo, que você já sabe o que é uma vida espiritual, você sabe o que é compaixão, você sabe o que é amor, então a vida é limitada para você. Mas a hora que você abre o seu coração e diz eu não tenho como saber uma coisa que eu não sei. Quando você abre o seu coração, quando você é humilde e fala eu não sei de nada, eu não sei 1% de toda a verdade, é aí que as possibilidades se abrem na sua vida, é aí que você tem a chance de aprender coisas novas, é aí que os milagres começam a acontecer, porque você é o próprio milagre. Você é a própria riqueza, você é a própria prosperidade, você é a própria saúde, então não aceita ninguém falar para você que você tem algum bloqueio, porque o bloqueio é a sua mente. Então eu deixo para vocês um beijo carinhoso, vou continuar aqui a nossa caminhada, só fiz essa pausa para fazer essa mensagem para vocês, e olha que essa é a vista que nós temos. Meu marido já está lá na frente com a Yuki e com o Benji, mas nós vamos continuar aqui aproveitando a nossa caminhada. Um beijo no coração de todos, aproveitem a vida, porque a vida é linda, a vida é fácil, a vida flui quando você flui e quando você abre o coração para as novas oportunidades. Tchau, gente!